Olá queridos, graças e paz de Cristo. Meu nome é Neiva, eu sou professora, pedagoga por formação e trabalho com o Ministério Infantil há uns 20 anos, desde novinha. Estou muito feliz aqui para estarmos compartilhando sobre planejamento do trabalho das crianças, planejamento das aulas das crianças, dos adolescentes, para que possamos facilitar esse trabalho. Muita gente não sabe por onde começar, como que eu faço, eu tenho um tema e vai pelo tema e não sabe o caminho e nós queremos aqui te ajudar a organizar o seu material da melhor forma possível, né Pedro? É, lembrando que são dicas para você montar um planejamento para o Ministério Infantil da sua igreja. Eu sei que em muitos lugares, em muitos grupos do WhatsApp, muitas tias vendem já o planejamento completo, né? Você vai lá e adquire o planejamento completo para o ano. Não tem nenhum problema, você utiliza o planejamento de outras pessoas mais experientes, né? Que às vezes já atuam há muito tempo no Ministério Infantil e que produzem esse tipo de conteúdo para te direcionar da melhor maneira possível. O que a gente quer que te propor é que você organize o seu planejamento dentro de algumas características que são muito importantes, né? A gente quando elabora o nosso planejamento para o Ministério Infantil da igreja, onde a gente faz parte, a nossa grande preocupação é a seguinte, conhecer aquilo que é a igreja. Então a gente vai passar alguns passos aqui, são seis passos, para você organizar o seu planejamento para o Ministério Infantil. E se você achar que ficou bacana, você consegue organizar direitinho. Obviamente, nós também vamos postar o planejamento de Ministério Infantil que fizemos para esse ano, tá bom? E aí, aqui primeiro vão ficar as dicas e depois nos outros vídeos a gente vai postando o planejamento que a gente fez para o trabalho do Ministério Infantil. Muita gente também, Pedro, faz... Aliás, você não se apresentou, hein? Ah, desculpa. Meu nome é Pedro Henrique. Eu trabalho com o Ministério Infantil e já não sei mais há quantos anos. E é engraçado, né? Porque eu acho que depois a gente até pode fazer um vídeo para falar disso. Eu sempre fui apaixonado por crianças, desde que eu era criança, entendeu? Então, assim, eu sempre amei crianças. Eu lembro de, com 13 anos, eu já dava aula de bateria para as criancinhas da minha igreja. Então, eu sempre me vi envolvido no trabalho com crianças, né? Eu vi sempre um pouquinho mais para a área musical, né? Porque eu sempre gostei muito. Mas sempre também muito voltado com o cuidado com as crianças, né? Aquela coisa muito paternal, né? A gente sempre brinca. A gente sempre teve antes da Maria Laura, a gente teve um monte de filhos, né? Sempre esse cuidado de amor e carinho, né? Com as crianças, né? Eu fiz dois anos de pedagogia. Não formei, não terminei a formação. Mas eu pretendo retomar um dia, né? Começar terapia ocupacional e tal. E aí a gente vai desenvolvendo. Que esse é o caminho que a gente ama fazer. E é interessante, Pedro, falar que muitas irmãs, irmãos, professores, professoras, fazem uso de revistinha, né? De um planejamento já prévio, de algo já construído. Isso não é mal. Só que, muitas vezes, se prende aquilo e não explana de acordo com a realidade da criança. Isso, Fabio. E esse é o primeiro tópico. Eu vou estar aqui acompanhando algumas anotações que nós fizemos, por exemplo. A primeira dica nossa é que você tem que conhecer o seu público, a sua realidade e a necessidade desse público. Porque, muitas vezes, você dá um ensino sem ter conhecimento se aquilo é precisa, se as crianças necessitam daquele ensino. Por exemplo, na igreja, na minha igreja, eu estou tendo muita indisciplina. As crianças estão muito indisciplinadas, estão brigando, estão batendo uma na outra, às vezes na aulinha. E aí, eu vou ter que dar aula, vou ter que levar um conteúdo sobre disciplina, sobre reverência. Então, essa é a necessidade da minha igreja naquele momento. Alguns pais estão reclamando que as crianças, por exemplo, estão teimosas em casa, não estão obedecendo aos seus pais. E nós, como Ministério Infantil, o que podemos ajudar? Então, vamos falar sobre respeito aos pais, sobre essa questão da família. Então, a gente primeiro vai fazer uma sondagem de qual é a necessidade da igreja. Você já conhece ali no dia a dia, convivendo. Então, sempre a gente buscar conhecer as nossas crianças de perto. Não só ter aquela aulinha e não ver mais a criança. É comunicar, conversar, sondar, até mesmo perguntar. Sobre quando a gente trabalha com crianças maiores, o que você gostaria de ouvir? Sobre o que você está estudando? E ali, diante daquela necessidade, a gente puxa o ensino. Claro, também irmãs buscam a Deus, oram, vêem também o que Deus tem para o público. Mas também Deus nos deu a possibilidade de termos raciocínio, inteligência. A nossa filha acordou um minuto só. Bom, gente, olha quem acordou. E toda vez que acorda, vem participar dos vídeos com a gente também. Com certeza. Bom, só retomando a questão do planejamento, do conhecer a realidade da sua igreja, que isso é muito importante. Por exemplo, quando nós chegamos numa igreja nova, é, filha. Quando nós chegamos numa igreja nova, nós identificamos que era um grupo de criança totalmente novo. E o primeiro planejamento de aula que nós fizemos foi falar sobre amizade. Porque como eles, assim, estavam chegando, eram famílias que estavam chegando naquela igreja, era uma comunidade que estava nascendo, era muito importante falarmos sobre amizade. Amizade entre eles, amizade deles com Deus, com Cristo. É, filha, tá feliz, né? Então, era muito importante falarmos sobre amizade. E aí, depois nós fomos organizando todo o planejamento em cima da conversa que nós tivemos com as crianças. Olha que coisa bacana. À medida que a gente foi conversando, por exemplo, a gente falava, olha, vamos orar. E tinha criança que falava, ah, tio, eu não sei orar. Opa, ele não sabe orar? Então, precisamos fazer uma série de aulas sobre oração. Então, você ouvir da criança, né, nesses bate-papos que a gente tem com as crianças, que são as coisas mais deliciosas da vida, né, quando as crianças se abrem e começam a conversar e contar as coisas, isso é maravilhoso. Então, é muito importante conversar com as crianças, ouvir, ouvir os pais, e pra você conseguir montar o planejamento da melhor maneira possível. Isso. O segundo tópico que a gente coloca é estude, se atualize e se aprofunde. O que acontece? O perigo, Pedro, muitas vezes, da gente pegar um planejamento pronto, uma revista ou um conteúdo que alguma irmã, ou até mesmo daqui a pouco nós vamos compartilhar o nosso planejamento, e aí o perigo é você pegar aquilo, dar uma lida rasa e passar. E às vezes você fica preocupado com recursos, a gente vai falar sobre recursos, sobre o cartaz, sobre a lembrança, e o conteúdo bíblico, né, toda ali a construção daquela aula, você não se atém. E aí fica uma aula rasa, a criança sai com uma lembrança na mão, e aí você pergunta o que você aprendeu. Crianças, hoje, meu filho, o pai pergunta, o pastor pergunta, e a criança, ah, não sei, eu ganhei isso aqui. Uma aula que ela só se atém à lembrança e não ao conteúdo. E o que vai guardar, marcar no seu coração, para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu comportamento, para que a criança, de fato, vai levar, porque a lembrança, muitas vezes, depois vai jogar fora, vai rasgar, vai quebrar, mas o conteúdo é aquilo que fica guardado. Portanto, irmãs, irmãos, a gente fala irmãs que são muitas mulheres, né, envolvidas, mas eu digo a todos que trabalham no Ministério Infantil, se atenham ao conteúdo, ele é o primordial. Claro que o recurso para trabalhar de forma lúdica é de suma importância, porém, não é o principal. O principal é o conteúdo. Então, se aprofunde, leia a Bíblia, tire tempo de estudo sobre aquela temática que você vai trabalhar, sobre o assunto que você vai abordar, para que você tenha aquilo na ponta da língua, que isso, sim, é o mais importante. Não fique em conteúdo raso. Tenham várias abordagens sobre o mesmo assunto. Isso é de suma importância. É importante também, eu participei uma vez de um curso de Ministério Infantil, e eu não estou aqui fazendo uma crítica aos cursos de Ministério Infantil. Esse curso que eu participei. E a irmã que estava ministrando o curso, disse que ela conhecia a qualidade do pregador pelo tamanho da mala que ele tinha de recurso que ele carregava. E isso é um absurdo. Porque eu comprar uma mala de recurso gigante, não quer dizer que eu sou um bom professor de Ministério Infantil. Ou que é condizente aquela mala com o tamanho da minha vida com Deus. Às vezes a irmã nem tem condição financeira para fazer isso. Ou às vezes nem tem muita habilidade para construir esse tipo de material. E às vezes você acha, Pedro, até uma ruim, eu não sou boa professora porque eu não tenho isso. Ou diminui até mesmo o trabalho do Ministério Infantil da Igreja, dizendo assim, a gente não tem recursos. É, a igreja está começando, não tem muito dinheiro. A igreja primitiva também não tinha recursos, viu, queridos? Jesus, ele usava o quê? Como recurso as parábolas. Era só a construção de histórias. E ali, por exemplo, ele usou a própria terra, né, para poder mostrar o milagre dele no cego. Ele tinha o que é a terra e a saliva. Ele cuspiu e fez com aquilo que ele tinha. Então, muitas vezes, as suas mãos que você tem, é uma cortina, é um pedaço de pano, é a Bíblia. São esses seus recursos. A gente não está diminuindo o recurso. A gente está falando que ele não é o essencial. O essencial, sim, é a sua didática, o conhecimento que você fez, que você buscou, a oração. Então, o preparo do professor diz muito mais do que o recurso. Porque recurso, você pode usar qualquer coisa. Já o conhecimento, se você não tiver, o recurso por si só, ele não dá água. E muita gente confunde isso, né, Pedro? Se preocupa mais com recurso do que com conhecimento. Terceiro tópico. Faça o melhor com o que você tem. Eu acho que a gente está dando continuidade do que a gente acabou de falar. Então, não crie um bloqueio no sentido de que eu não tenho isso, eu não tenho a caixa de EVA, eu não tenho o vídeo, eu não tenho uma televisão para mostrar os slides. Ah, eu não tenho, então por isso minha aula não vai ser boa. Não, você vai ter que fazer, se você só tem a si, use o seu corpo, a sua linguagem corporal, para contar a história, com a entonação, para que envolva as crianças com aquilo que você tem. E isso já é o suficiente. Eu não estou falando para ninguém se acomodar e não procurar recursos didáticos, recursos, materiais lúdicos, a gente também, eu trabalho na escola e isso também é muito bacana. As crianças, você se envolve com uma música, com um vídeo, é ótimo. Isso acrescenta. Porém, como eu falei, se você não tem isso, também você vai conseguir dar uma aula, nós vamos te ajudar, vamos te ensinar e trocar experiências. Trocar, eu digo, porque a gente tem muito a ensinar, mas também temos muito a aprender, sempre. Então, a gente só quer tranquilizar o coração, principalmente das pessoas que não se acham capazes de fazer e acham que tem que florear muita coisa para poder conseguir realizar uma aula, e não. É, e principalmente essa questão de trabalhar com o que tem, muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né? Vou iniciar o Ministério Infantil, aí, eu já vi isso, tá, irmãos? Fazem uma lista imensa para o pastor da igreja, que tem que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso, que muitas vezes é até ensinado nos cursos de Ministério Infantil, né? Que tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter, 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 ter. E a grande realidade é que na maioria das igrejas, infelizmente ainda, não há um pensamento, né, filha? Não há um pensamento ainda de que, de fato, o trabalho do Ministério Infantil é um ministério, né? É um trabalho que precisa ser levado muito a sério, que tem que ter desenvolvimento, que tem que ter recursos, né? E até gerar essa consciência, a gente precisa fazer o melhor com aquilo que a gente já tem. Com certeza. Vamos, então, para o quarto tópico. Cuidado com os temas da moda, que estão descontextualizados com a necessidade do seu público. O que acontece? Tem temas que todo mundo começa, né? Ah, vamos trabalhar esse tema. Vou dar um exemplo. O pintor do mundo, já até, já passou essa fase, né? Então, todo mundo pintor do mundo. A gente trabalhou o pintor do mundo numa igreja que a gente fez parte, que é um tema lindo, né? Tinha música, a decoração é linda. E você aborda ali muita coisa sobre Deus, você apresenta Deus para as crianças. Ótimo! Mas, cuidado com todo o tema que você vai vendo. Ah, vou trabalhar isso, porque o cartaz é bonito, porque a temática é bonita. Porque já tem tudo pronto. Tudo pronto. Então, às vezes, aquilo não tem nada a ver com a realidade, a necessidade da sua igreja naquele momento. Você pode até guardar todas essas referências, salva, né? Para que num determinado momento que aquilo tenha mais a ver. Às vezes, a necessidade da igreja é maior em outro sentido. Por exemplo, nossa, a igreja está precisando trabalhar sobre oração. As crianças estão aprendendo a orar. Não, mas esse tema está tão lindo, eu quero... Olha, então a gente, às vezes, é até egoísta de querer trabalhar aquilo que você quer. Não que a necessidade ali está apresentando, né? Então, o que a gente aconselha é sempre isso. Cuidado com esses temas da moda. Não que eles sejam ruins. Mas, às vezes, não é o momento oportuno para trabalhar na sua igreja. É, e gerar, irmãos, a consciência de que o tema da moda, às vezes, pode estar relacionado a você querer fazer algo grandioso para que as pessoas vejam que o Ministério Infantil, ele está atuante, ele é algo lindo e está acontecendo algo extraordinário na igreja. Às vezes, não. Tá bom? Porque, para nós, qual é o resultado? É isso estar gerando valor na vida das nossas crianças. Não adianta você fazer um trabalho lindo. E, uma vez, eu questionei isso. Nós estávamos trabalhando com as crianças. Só que, naquele ano, a gente estava fazendo trabalho com as crianças e achávamos que o trabalho estava lindo e maravilhoso. Mas, chegou no final do ano, a gente estava com um monte de crianças de recuperação na escola. Eu falei, então, tem alguma coisa errada aqui do Evangelho que nós estamos fazendo? Não está gerando frutos. Não está gerando frutos, né? E eram crianças que estavam de recuperação. Por quê? Porque não estavam se dedicando na escola. Eles eram mal... Estavam sendo péssimos alunos. Alguns com problemas de comportamento terríveis. Mas, estávamos lá, gerando conteúdo que achávamos que era para ser. E, o fato de batermos um pouquinho a cabeça nessas questões, é que nos fez ter um olhar que, de fato, a gente precisa ter alguns cuidados quando diz respeito ao planejamento das aulas do Ministério Infantil. Vamos, então, para o próximo tópico. Esteja aberta as mudanças no planejamento de acordo com a necessidade do seu público. Muitas vezes a gente planeja algo para aquele ano inteiro. Ah, eu comprei essa apostila. Ela tem as 50 e tals aulas para o ano. Oh, esse ano eu estou despreocupada. Está aqui tudo marcadinho. Oh, até mesmo a revistinha. Está aqui uma aula para cada domingo e eu tenho que me ater. Isso, assim, de acordo com cada igreja, com cada ministério, a gente respeita muito porque, muitas vezes, as pessoas se atêm àquilo e ponto. Entretanto, se você tem uma liberdade de alterar, de mudar, e diante de uma necessidade que se surge no meio, uma aula que se levantou, você viu ali as crianças estão solicitando, o próprio pastor direcionou algo que surgiu como necessidade. Então, esteja aberto a parar aquilo que você planejou e replanejar, no sentido de calcular uma nova rota. Então, eu tinha planejado essa aula para domingo que vem. Entretanto, surgiu essa necessidade e eu vou alterar e eu vou estudar. Claro que nada feito de qualquer forma, de qualquer jeito, mas tudo feito com antecedência, com estudo, com calma, com zelo, porque nós estamos fazendo para Deus, para as pessoas. A gente tem até que ter cuidado, né, Pedro? Para Deus. A gente está servindo o nosso irmão e isso agrada a Deus. A gente servir as crianças agrada a Deus. Então, a gente vai fazer o nosso melhor, mas nada é fechado. Não, tem irmãs, né, Pedro? Que aquilo é quase sagrado. Não, eu fiz e eu não mudo. Eu já preparei tudo, já preparei lembrancelha, já preparei tudo, já está aqui tudo organizado. Mas a necessidade é outra. Estejam abertos, irmãs, como a folha ao vento, né, dirigida pelo Espírito Santo. Nós também somos assim. Então, se ele joga para lá, nós vamos. Se ele joga para cá, nós vamos. Estejam abertos a mudanças daquilo que você planejou previamente. É, isso é muito importante, queridos. Estar totalmente abertos às mudanças. Os tempos mudam, as coisas acontecem, pandemias acontecem, né, e aí a gente tem que estar com o coração, de fato, aberto para aceitar toda e qualquer mudança que precisar ser feita, tá bom? Isso com muita paz, com muita tranquilidade. E o último tópico é gaste mais tempo preparando, estudando o assunto. Recurso é material de apoio. A gente já falou um pouco disso aqui, né, mas é muito importante, irmãos, que os irmãos gastem, que nós possamos gastar mais tempo preparando a aula, estudando, desenvolvendo, buscando referências, lendo diversas versões bíblicas daquele mesmo texto para poder fazer a tratativa da melhor maneira possível. Gastar tempo, de fato, estudando. E aí o material de apoio é um material de apoio. Ele não é o principal. O principal é o seu conteúdo. O principal é a sua presença. O principal é a sua didática. O principal é o seu amor com as crianças. O principal é o carinho que você tem com elas. É a demonstração de amor que você faz no dia a dia com as crianças. Isso, sim, é o principal. Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento de confiança entre o professor e o aluno, onde elas possam te buscar para poder falar das suas necessidades. Pedir para que você ajude em oração, em propósito na vida dela. Porque nós queremos te dar um novo olhar para o Ministério Infantil. A gente enfatizou, mais uma vez, ressalto sobre esse conhecimento que o professor deve ter, essa relação que o professor deve ter com o aluno a ponto de conhecer a sua necessidade. Neiva, mas eu tenho 20, 30 alunos. Como que eu vou conhecer? Tem certas realidades que você dá uma olhada naquela faixa etária e que é comum aquela faixa etária ter certas necessidades em determinados tempos. Então, em determinado tempo, que eles começam a imitar o comportamento do outro, né? Então, eu estou vendo nesse momento a necessidade. Então, eu vou planejar algo sobre isso, vou falar sobre isso, vou abordar sobre isso. Então, conheça o seu aluno, se aproxime. Não seja aquela professora distante, que eles tenham medo. Eu tenho medo da minha professora, não. Seja amigo. Jesus era amigo dos seus discípulos. Nós somos, nós temos discípulos, né? Nós estamos discipulando nossas crianças. Então, sejam amigos. Nós estamos falando sobre planejamento de forma ampla. Depois, nós vamos adentrar como construir, como escrever isso. Eu sei que muitas têm dificuldade nessa didática, né? Em sala de aula, em sala da igreja. Eu digo sala de aula porque ali é o momento de ensino. Então, você está ensinando. É uma sala de aula. Algumas irmãs têm até o formatinho com mesinhas. Outras, né? Usam o chão. Mas o que a gente quer é te ajudar a planejar a aula, entendendo para quem você está dando essa aula. O passo a passo, o momento, sim, de olhar para a sua criança, de entender e muito mais ao invés de procurar uma aula bonita, para que saia bonita na foto, para que os pais gostem, para que, de fato, ela atinja o objetivo, porque você tem um objetivo a cumprir. E aí, a criança tem que sair dali, sabendo o que foi falado, internalizar aquele conhecimento para levar para a sua vida. Porque a gente quer que, no final das contas, o que aconteça? Que aquilo já é fruto, que essa criança cresça na presença de Deus, sendo um servo de Deus, sendo temente a Deus, né? Envolvido com as questões de Cristo, servindo a igreja. É isso que nós queremos. Não tem fruto melhor do que esse. Agora, a criança sair bonita na foto e tal, e o que adianta? Muitas vezes, depois, a sua criança cresce, nem mais está ali. Então, a nossa aula se esvariu, você não atingiu o seu objetivo. Planejamento é para isso, é para que nós possamos alcançar um objetivo. Qual é o objetivo da sua aula? Você já pensou nisso? Eu tenho esse objetivo, então, vou alcançar. E eu quero aqui traçar metas para que as crianças possam alcançar aquilo que eu planejei. É esse o objetivo de planejar. Amém, queridos. Eu só vou dar um bônus aqui no final agora, hein? Que isso deveria ser no começo. Você fez o seu planejamento, tudo certinho? Agora está na hora de fazer uma reunião com os pais, tá bom? Porque nenhum planejamento vai funcionar se os pais não estiverem participando efetivamente. Então, se você fez o planejamento, organizou, então agora está na hora de reunir os pais para poder mostrar para eles o planejamento do ano e pedir que eles estejam participando efetivamente do dia a dia do trabalho da igreja. Lembrando que a educação das crianças é responsabilidade dos pais. Na igreja a gente contribui com isso da melhor maneira possível e principalmente proporcionando às crianças um ambiente onde elas podem viver juntas, aprender umas com as outras e desenvolver esse ambiente todo da salvação, da alegria da salvação e de estarem juntas. Amém, queridos? Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todos. Dá tchau para o pessoal, Maria. Pede para o pessoal se inscrever no canal, filha. Se inscreve no canal, tem muito conteúdo, tem aulas. A gente vai aprofundar mais alguns assuntos sobre o Ministério Infantil. E comenta qual é a sua necessidade aqui embaixo para que possamos te ajudar. Nós também temos o grupo no WhatsApp, não é, Pedro? Isso aí, hein? Também que lá a gente se aproxima ainda mais, dialoga diariamente, troca material. Tem aí, o Pedro vai deixar o link para que vocês possam entrar. Então, vamos trocar conforme a necessidade for vocês apresentando. A gente vai tentando construir material para te ajudar, te servir da melhor forma possível. Um abraço, queridos. Um abraço, tchau. Tchau.